Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Leões trocam CBG Focuda pela terceira escolha de 2020 para Falcons talvez, o evento mais notável do draft da NFL de 2020. O técnico Matt Patricia, e o gerente-geral Bob Kim, estavam hesitantes sobre o futuro de Matheus Stafford, então demitiram os quarterbacks Toa Tagovailoa e Justin Herbert, para recrutar os cornerbacks Jeff Okuda. O bom é que Okuda parecia um objetivo inevitável. Perdemos. Depois de algumas temporadas difíceis, ele foi negociado para o Atlanta Falcons na terça-feira. O retorno foi na quinta rodada de acordo com vários relatórios, isso não é muito para um Hib, que do estado de Ohio, é um grande perspectiva Jeff Okuda, faz um novo começo Okuda, era uma perspectiva limpa fora da faculdade. Ele tinha uma boa altura, e era um ótimo jogador para o estado de Ohio. Não deu certo em Detroit. Dos muitos jogos ruins no sistema de Patricia, eles tentaram substituí-lo por Okuda. Ele sofreu uma lesão no tendão no campo de treinamento, que o fez perder a abertura da temporada, e uma lesão na virilha, também encerrou sua temporada em novembro. No meio, ele lutou para se proteger enquanto Tagovailoa e Herbert afetavam seus novos times. Stafford foi negociado para a entre safra do Los Angeles Hans, depois que os leões passaram pelos QBS, para escolher Okuda Falcons, assumem riscos os Falcons podem, se dar ao luxo de contratar jovens jogadores, que vêm de outros lugares. Eles estão procurando os blocos de construção, os leões querem competição agora. Precisando melhorar sua defesa de passe, eles contrataram os linebackers Cameron Sutton, Emmanuel Mosley e os safetis CJ Gardiner Johnson. As adições tornaram Okuda dispensável. O gerente-geral do Neu Leons, Brad Olmes, e o técnico Dan Campbello, fizeram um bom trabalho ao retornar Dilma, era terrível sob Patricia Kim. Eles até limparam um pouco a casa, e na terça-feira isso, significou que Okuda foi embora. Entusiasta da cultura pop. Não consigo digitar com luvas de boxe.